Hoje em dia convido a você a voltar no tempo para relembrar fatos que marcaram a vida de muita gente. Um drama, uma fatalidade, uma tragédia que tem o que falar. Um quadro que resgata a história e mostra como vivem os protagonistas depois de tanto tempo. E na reportagem de hoje, Cesar Filho conta como um boato virou crime e visita as pessoas que tiveram suas vidas totalmente transformadas pela primeira fake news a fazer uma vítima fatal no Brasil. Uma sucessão de erros paga por inocentes. Uma injustiça que deu o que falar. 3 de maio de 2014. Guarujá, litoral sul de São Paulo. Uma acusação que se espalha pelas redes sociais na velocidade de um clique. A foto dela está no Face, o retrato falado dela também. Fabiana estava em um bar quando foi reconhecida e apontada por alguma das pessoas que residiam naquela comunidade como sendo a responsável pela prática de alguns crimes que se propalavam nas redes sociais. Uma multidão enfurecida e uma mulher linchada até a morte. Deixa eu morrer! Não era mulher, até a escola. A inteligência do ser humano, esta tem limites. A estupidez humana não tem nenhum limite. Nenhum. Tinha de morrer! Tinha de morrer! Morrer! Um tribunal aberto. Eu falei, nossa, até onde vai a maldade humana? Nem nós aqui, com os bombeiros, com os policiais militares, todos ali, a imprensa ali, para convencer as pessoas que foi um engano, um equívoco, era um fake news. E nem isso removia da cabeça das pessoas ali, que não tinham qualquer constrangimento. Repito, qualquer pudor em aparecer perante as câmeras. Esqueceram-se todas as regras norteadoras que preconizam a existência do Estado. A sociedade resolveu, naquele momento, agir por conta própria. Uma condenação. Sem provas. Nem defesa. Periferia de Guarujá. Aqui, da primeira fake news do Brasil, condenou uma inocente à morte. Depois de cinco anos, como a família sobreviveu a essa injustiça? Depois de toda a crueldade que marcou as ruas de Morrinhos, como é viver na mesma comunidade? Uma das mortes mais violentas do país. As imagens da barbárie se espalharam. Um caso cruel que comoveu todo o Brasil. E um crime que deu o que falar. Uma mulher morreu após ser brutalmente espancada no Guarujá, litoral paulista. A polícia não descarta a possibilidade de tudo ter começado depois que boatos foram divulgados em uma rede social. Essa atitude é uma barbárie que cada um de nós tem que ter a responsabilidade de condenar. Eu tenho 50 anos de profissão. Já vi algumas das piores coisas que um ser humano é capaz de fazer. O linchamento é uma delas. A grande questão do linchamento é que os personagens, eles formam uma turba. Um número gigantesco de pessoas que apostam na não identificação de nenhuma delas. Quando eu cheguei no local, eu confesso, eu subestimei. Não, deve ser 10, 15, 30 pessoas ali. A gente que passa uma conversa resolve isso e a gente salva a vítima, recebe socorrida e tudo terá um final feliz. Mas eu te confesso, quando eu cheguei ali, desembarquei da viatura, eu olhei para os lados. Nossa, o que eu estou fazendo aqui? Eu não acreditava que era verdade. Eu não acreditava que estava acontecendo. E eu não imaginava que eram 4, 5 mil pessoas na palafita gritando, mata, mata a Fabiane. Tinha que morrer! Uma multidão cega, uma vítima muda. Ela foi agredida de maneira mecânica pelas pessoas, com as mãos, com os pés. Ela teve bicicletas projetadas contra o seu corpo e lesões graves ocasionadas por pedaços de madeira de grande calibre. Elas falavam que tinham que morrer, que tinham que matar com total ausência de remorso e arrependimento. Vai que ela vai para o hospital e se recupere. Vai voltar a agir na rua de novo? Não! Ela trazia nas mãos uma bíblia, que foi apontada pelas pessoas como sendo um livro de magia negra, no qual ela utilizava em rituais macabros. Um gesto de caridade da Fabiane ao entregar uma banana por uma criança foi confundido pela população. Que traduziram aquele ato de generosidade como se estivesse ela aliciando, tentando carregar consigo uma criança. A alguns passos, e a poucos metros, os agressores. Fabiane de Jesus, de 33 anos, era para eles uma sequestradora que torturava e matava crianças em rituais de magia negra. A crueldade gerada por todo aquele inconsciente coletivo, gerado nas pessoas, foi o que mais marcou. Fabiane é cercada. O corpo dela é projetado mais ou menos uns 30 ou 40 metros para dentro da comunidade. Até o final da comunidade, onde existem as palafitas. Um bairro dividido em quatro. Morrinhos 1 e 2. Parte urbanizada e asfaltada. Morrinhos 3 e 4. Área de mangue, dominada pelo tráfico. Nós vemos esses atos de extrema violência, particularmente nas comunidades mais carentes. Onde a presença do Estado nunca é notada, não se faz presente. Nesses lugares, tem uma lei que não tem nada a ver com o quadro penal. É uma lei que chama Lei do Cão. E a Lei do Cão tem regras próprias. Foi em Morrinhos 4 que uma multidão descontrolada dizia ter capturado a suposta bruxa sequestradora de crianças. Já falavam em dezenas de meninas e meninos desaparecidos. 35 crianças ao total que já estamos sabendo, porque já procuramos saber. São 35 crianças. E várias comunidades, né? E várias comunidades diferentes, não é só no Morrinhos. Tem um corpo, não tem uma mãe reclamando. No Instituto Médico Legal não tinha nenhum boletim de ocorrência. Na delegacia, sede do Guarujá, no primeiro distrito, o segundo DP do Guarujá, nenhuma reclamação de criança sumida, como que de repente, do dia para a noite, ela virou uma assassina. A falsa notícia ganhou mais força quando um retrato falado foi publicado num site de notícias da cidade. Além do desenho, esta foto também foi divulgada. Esse retrato falado existia. Era lá do Rio de Janeiro, era de um caso policial de lá. Não houve, assim, nenhuma montagem de notícia, nada. Existia um caso verídico, não envolvendo magia negra, longe disso. Era uma subtração de incapaz numa cidade do interior do Rio de Janeiro, onde uma pessoa subtraiu uma criança, um recém-nascido, e foi, inclusive, identificada, foi presa, foi responsabilizada. E, durante a investigação, houve a realização de um retrato falado. Qual foi a infelicidade de Fabiane? Se parecer com um retrato falado. A vida dela custou, por conta disso, por se parecer um retrato falado e uma farsa, um fake news. O que antes, antes da rede computadorizada, era uma conversa de bar, uma conversa de botequim, transformou-se numa conversa pública. Durante a agressão contra a Fabiane, as pessoas, pelas redes sociais, eram chamadas, conclamadas a irem para Morrinhos 4 e acompanharem aquela tragédia. Convictos de uma mentira compartilhada tantas vezes que virou verdade. O resgate demora, porque é impedido por grande parte da comunidade. 120 minutos de negociação, de chamada até de representantes da imprensa, que acompanharam a polícia, a polícia militar, até onde o corpo da Fabiane está. Autorizaram eu, uma equipe de policiais militares e também o corpo de bombeiros a adentrar a palafita quase 700 metros. E ali eu encontrei Fabiane praticamente semi-morta, com várias fraturas, praticamente irreconhecíveis. Fabiane sai coberta numa maca, desacordada. Os laudos da perícia chocaram. O laudo de exame de corpo de delito realizado na Fabiane não deixa claro se houve de alguma maneira uma tentativa dela se defender. Mesmo porque as agressões a que ela foi submetida foram tão intensas, de maneira que todo o corpo dela apresentava, de alguma maneira, resquícios dos atos de barbaridade que cometeram contra ela. 36 horas depois, a primeira vítima de fake news no Brasil estava morta. Andressa é sobrinha da Fabiane. Andressa, para que a gente possa entender melhor toda a história, antes de tudo acontecer, você já tinha ouvido boatos sobre a situação de que estavam procurando uma mulher que sequestrava, torturava crianças de magia negra? Isso já tinha chegado até você ou não? Já, já, tanto eu quanto a minha tia também, ela já sabia. Por causa do Facebook, inclusive, tinha retrato falado, tinha foto da suposta sequestradora que estava sequestrando as crianças. A gente já estava sem, a gente, de que estava rolando esse boato. Isso quanto tempo antes? Aproximadamente. Quase um mês antes. Mas esse retrato falado era parecido com ela? Nenhum momento. Nada? Nenhum momento, nenhum momento. A única coisa que, no dia do acontecido, que parecia com a minha tia era o cabelo. A moça tinha um cabelo loiro, meio alaranjado. E no dia do acontecido com a minha tia, ela tinha jogado pó descolorante e o cabelo dela, que estava vermelho, ficou um tom meio alaranjado. Quem era a mulher confundida com uma bruxa, acusada falsamente de sequestro de crianças e tortura em rituais de magia negra? Como era sua tia? Como era sua tia? Como era sua tia? Eu lembro que eu não falo sobre ela. Ela me ajudou muito. Se estivesse viva, me ajudaria até hoje, porque ela fez muito por mim. Considerava ela como uma mãe. Ela era uma pessoa carinhosa comigo, com meus filhos, com as minhas primas, com a família inteira. E ela nunca fez mal para ninguém, para merecer o que fizeram com ela. Depois de meses sem sair de casa, Andressa teve coragem de rever os vídeos registrados pelos celulares e reconheceu os suspeitos. Com muito esforço, o silêncio foi quebrado e as denúncias anônimas levaram aos criminosos. Eu reconheci algumas pessoas que estavam em volta, xingando, falando para bater, entendeu? E eu consegui ver algumas pessoas através desses vídeos. Mas essas pessoas também não conheciam sua tia? Algumas sim. E mesmo assim? Mesmo assim, me permitiram fazer o que fizeram. Tinha pessoas que estudaram comigo, que estavam ali no meio da muvuca, vendo o que estava acontecendo. Algumas pessoas eu reconheci porque estudou comigo. Foi assim que este advogado se deparou também com o caso mais impactante da carreira. Posso afirmar com absoluta certeza que eu acabei me envolvendo muito mais do que eu achava que poderia me envolver. E me envolvendo muito mais do que eu gostaria de me envolver. Porque a partir daquele domingo mesmo, eu comecei a receber dezenas e dezenas de informações, vídeos, falas, mensagens. Muitas delas sem identificação, sem remetente, porque as pessoas tinham medo. Chegava debaixo da porta aqui do escritório, envelopes com nomes, com fotos. Então o envolvimento foi absolutamente intenso, praticamente exclusivo nos primeiros dois ou três meses. E de forma impactante e definitiva na minha vida. Nós tínhamos quatro investigadores de polícia. Essa era a nossa equipe. Passamos diuturnamente até a identificação dos autores e as consequentes prisões, trabalhando de maneira incansável e incessante. Uma força-tarefa e os principais agressores foram presos. O primeiro a ser preso foi aquele responsável pelo último golpe que a Fabiane suportou, um caibro. Ele agrediu violentamente. Na sequência, a pessoa que a amarrou com os fios foi detida também. Em outra cidade, durante diligências realizadas, o terceiro, que na posse de uma bicicleta projetava contra o corpo de Fabiane, também foi detido. E outras pessoas que ainda agrediram violentamente com socos e chutes. Muita gente participou, direta ou indiretamente. Mas só cinco desses agressores foram identificados. São centenas e centenas e centenas de pessoas que participaram. Você particularmente acredita que outras pessoas deveriam ter sido envolvidas e condenadas também? Pra mim, sinceramente, todos. Família inteira marcada até hoje. Pode passar o ano que for, ninguém nunca vai esquecer. Por causa da tamanha brutalidade que foi feita com ela. Quem caralha você ainda. Tá aí? Não, não, não. Não, não, não. Pega aí. Bate nessa trânsito, bata lá. A levanta, levanta, levanta. Ele é assassina! Cinco anos depois, eles continuam morando no mesmo endereço, nessa casa aqui. Nós vamos saber como foi conviver com os agressores e caminhar por essas ruas marcadas por tamanha crueldade. Jailson, tudo bem? Podemos entrar? Pode. Por favor, vamos lá. Jailson, tudo aconteceu numa tarde de sábado, não foi? Isso, foi isso. Onde você estava quando tudo... Quando aconteceu, eu estava em casa dormindo. E como que a notícia chegou até você? Através de uma prima minha. Ela estava lá? Não, ela viu no Facebook. Ela estava com um chato de jeans, aí eu reconheci por causa do cabelo, que ela tinha pintado vermelho, tinha descolorido e ficou meio alaranjado. Aí eu reconheci pelas fotos. Neste momento, a esposa já estava entre a vida e a morte. Me falaram que era muito grave. Mas eles deram alguma esperança pra você de que ela poderia sobreviver? Não. Não? Não. Não. E como foi pra você, e tá sendo até agora, né, criar e educar suas filhas sem a presença da mãe? É, não é fácil, né? A mãe, a mãe é uma mãe, né? O pai nunca vai substituir uma mãe. Não. Acho que essa falta aí, sempre vai fazer na vida delas. E como foi pras meninas? Pra mais velha, até hoje, não é fácil. A menina é uma menina de colo, que é pouco tempo de nascida. Um ano só, um ano só. Cinco anos depois. O que você espera pro futuro, especialmente das suas meninas, dessa comunidade? O que você almeja que possa acontecer? É o mesmo com minhas filhas, que elas prosseguam sem rancores e estudem, né, bastante. Seja alguém na vida, espero que esse exemplo de guerreira lutadora, minhas filhas levem como exemplo da mãe. O vazio está nos álbuns e no olhar de uma criança perdido na janela. A caçula era só um bebê, não conheceu a mãe e olha pro longe, como se esperasse quem nunca vai chegar. Yasmin é a filha mais velha da Fabiane, tinha 12 anos na época, está prestes a completar 18 anos e atingir a maioridade. Yasmin, como que você recebeu a notícia e onde você estava naquele sábado à tarde? Eu estava em casa e chegou umas amigas minhas com uma foto dela e falando que era mulher e fui eu que reconheci minha mãe. Ninguém tinha reconhecido ela, ninguém sabia que era ela, só eu reconheci por causa da roupa. Eu fiquei sem acreditar que fizeram isso com a minha mãe, mas eu tive que ser forte. Como era a convivência com a sua mãe? Ela era minha melhor amiga, literalmente minha melhor amiga. A gente brincava, ela era uma criança. A gente brincava, fazia músicas, qualquer coisa virava música, qualquer palavra já tinha motivo pra virar uma letra de música. A gente brincava de esconde-esconde, eu, ela e meu pai, pega-pega dentro de casa. Era maravilhoso. E eu tenho orgulho de dizer que a última coisa que eu disse pra ela foi eu te amo. E eu abracei ela um dia antes daquilo acontecer. O que você vai levar no seu coração pra sempre na sua trajetória de vida? Todos os ensinamentos dela. Todos os conselhos, sorrisos que eu tive com ela, os momentos, todas as músicas que ela me fez gostar, que hoje em dia me fazem muito bem. Tudo que ela me deu de bom, sabe? Então, eu creio que eu tenho muito dela em mim. É isso que faz ela ser eterna, sabe? Então, que todos os lados positivos que você citou aqui, como você disse, sejam eternos, como ela é e será pra você. E que ela sempre esteja presente na sua vida, pra que você tenha sempre o caminho do bem, que você tenha sempre o orgulho dela que você demonstra hoje, pra que você nunca se esqueça de tudo que ela fez por vocês. Muito obrigado, viu? Obrigada. Desde aquele 3 de maio de 2014, a história dessa família e da comunidade de Murrinhos nunca mais foi a mesma. Abel, Carlos, Jair, Palmir e Lucas cumprem pena máxima de 30 anos de prisão pelo assassinato de Fabiane. Em Brasília, um projeto de lei pretende criminalizar quem produzir e compartilhar mentiras que incitem outros crimes pela internet. Se for aprovada, a lei deverá ser chamada de Fabiane de Jesus.